Jesus pode escrever a tua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo o que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Que na cruz por nós padeceu Pente que seja o seu sangue Que para nós a liberteu Eis nesse sangue lavado Por nós que dão a mansão Os pecadores remidos Que perante seu Deus já estão Nosso irmão Jean Pereira Mediante as testemunhas que estão aqui Aleluia O Senhor promete ser fiel ao Senhor Jesus Cristo Sim O Senhor promete ser fiel à igreja Sim O Senhor promete ser fiel ao seu pastor Sim Mediante esta comissão Aleluia Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Aleluia Jesus Aleluia 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 Que gozo se tirar, tanto salvo pois verá, sume tantos como a areia da praia. Quando vivos os saltos do mundo, tem a hora que jamais alcançará. Se saudar com Deus um profundo, ó que gloriosa vista será. Agora, desde já, irmãos, vocês fazem parte do corpo de Cristo, membro da igreja. A partir de agora, vocês vão obedecer o pastor, já obedeciam, vão obedecer o pastor, e está vinculado ao corpo de Cristo, a compartilhar do pão, que representa o corpo de Cristo, glória a Deus, e do sangue, que é representado pelo vinho, que representa o corpo de Cristo. Um dia já cansado, disse, pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei, chorei, como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que dormi Me lavou como o seu sangue perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é Lindo Junte suas forças Clambe a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Ai, eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova, linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus São Deus